No Saber Direito desta semana, Jamil Hassan apresenta um curso de Direito Civil. O professor aborda questões de casamento e sucessão. Assista a aula 2. Olá pessoal, sou Jamil Hassan. Estamos hoje gravando o programa Saber Direito, da TV Justiça, e vamos continuar com o nosso tema, casamento. Nós vimos um pouco sobre o casamento no bloco anterior, e hoje vamos continuar falando sobre regrinhas do casamento. Embora tenhamos falado no diminutivo, saibam que são regras extremamente importantes que devem ser respeitadas. Vamos lá? Na última vez, nós falamos sobre os impedidos de casar. Lembrando que as pessoas impedidas de casar, ao celebrar casamento, darem um jeito lá e conseguirem celebrar o casamento, o casamento será nulo. Além das pessoas impedidas de casar, nós temos as pessoas que têm o direito de casar suspenso. E se é uma suspensão, é algo temporário. Ah, quando eu era molequinho, fui lá na escola, aprontei alguma coisa e tomei uma suspensão. É pra sempre? Não. É por um período. Então, suspensão do direito de casar é por um determinado período, enquanto determinado estado de direito estiver presente. Lembrando um detalhe, nós já falamos e vamos repetir. Pessoas impedidas de casar não podem casar, e ponto final. E se casarem é nulo. E as pessoas com direito de casar suspenso, podem casar? Não. Salvo C, dois pontos. Então, existe a regra com a exceção. As pessoas que têm o direito de casar suspenso, não podem casar, salvo ser a exceção. As pessoas que têm o direito de casar impedido, não têm exceção. A regra é absoluta. Lembrando que o rol que o Código Civil traz sobre sistemas é taxativo, não é exemplificativo. Ou seja, não existem outras hipóteses, além daquelas que já estão na nossa legislação. E quando nós falamos de pessoas com direito de casar suspenso, e elas mesmo assim quiserem casar, diz a lei, só poderão fazer se adotar o regime de separação de bens. Tudo bem? Então, as pessoas que estiverem com direito de casar suspenso, só podem casar por exceção se adotarem o regime de separação obrigatória de bens. Ou seja, tem que ser desta forma, senão não vai valer também. Perfeito? Sobre os regimes de casamento e as suas consequências, nós vamos falar um pouquinho lá pra frente. Mas agora, o que precisamos saber é, pessoas que têm o direito de casar suspenso podem casar? Não! Salvo ser pelo regime de separação obrigatória de bens. Agora vejam, eu vou dar uma dica. Se você, que tem o direito de casar suspenso, só pode casar se adotar o regime de separação obrigatória de bens, logo essa suspensão está relacionada a quê? A patrimônio. Se não havia patrimônio, não há por que suspender o direito de casar. Então, a suspensão do direito de casar é uma suspensão de caráter patrimonial e não de caráter pessoal. É diferente dos impedidos. Os impedidos é uma relação pessoal. Eu, como pessoa, não posso casar. Quando eu falo de suspenso, é em relação ao meu patrimônio, eu não devo casar enquanto que, dois pontos, a questão patrimonial não estiver resolvida. Vamos ver as hipóteses de suspensão do direito de casar às pessoas que não devem casar e, se casar, devem optar pelo regime de separação obrigatória de bens? Vamos lá? Quando falamos do direito de casar suspenso, nós vamos ver a seguinte situação. Artigo 1523. 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge do falecido, enquanto não fizer o inventário do casal e a partilha de bens. Então, vejam. O viúvo ou a viúva que tem filhos não pode casar de novo enquanto não acabar o inventário. Ah, mas qual é a causa suspensiva? O patrimônio. 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou por ter sido anulado até 10 meses depois da nulidade ou anulação. Esse inciso 2, como eu disse para vocês anteriormente, já está em desuso. Ele está em desuso por quê? Porque o Código Civil é de 1972 e tal, e na época não existiam as tecnologias que nós temos hoje. Essa regra era para impedir que a mulher, porque era exclusivo da mulher, que teve o casamento nulo ou anulado, não pode casar em até 10 meses, por causa da gravidez. Por quê? De repente ela tem o casamento nulo ou anulado, e depois descobre que ela estava grávida da pessoa lá que teve o casamento nulo ou anulado. A nulidade é em relação a ela, não em relação ao feto. Então, muito embora elas tenham o casamento nulo, os direitos do nascituro estão garantidos. O artigo 2º fala isso. E aí eu não posso casar durante 10 meses para que não haja dúvida de quem é a criança, se é do cônjuge anterior ou é do novo. Hoje em dia não precisa mais. Nós temos o exame de DNA. Em 72 não existia exame de DNA. Por isso que tem essa regra. Esta é letra morta do Código Civil. Não se aplica mais essa causa suspensiva. Não existe mais a possibilidade de suspender por este motivo, porque nós temos tecnologia que supera as regras desse inciso. Terceira hipótese. Diz lá o Código Civil. O divorciado, enquanto não houver homologado, a partilha de bens do casal. De novo, estamos diante de uma suspensão patrimonial. Eu me divorciei. Posso casar de novo? Enquanto não acabar a partilha, não pode. E eu já vou explicar aqui uma regrinha para vocês. 4. O tutor ou curador ou seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou a curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Então, eu sou tutor ou curador de alguém. Os meus parentes podem casar com ele? Eu posso casar? Em hipótese alguma. E os meus parentes? Também não. Enquanto existir este poder de tutela ou curatela, não pode casar. E quando cessar o poder, eles só poderão casar depois de saudadas as contas. Ou seja, depois de prestadas as contas. Antes disso, não. Porque é uma questão patrimonial. Vejam. O Código Civil aqui, ele diz que essas pessoas não podem casar, salvo se pelo regime de separação obrigatória de bens. Casei com o regime de separação obrigatória de bens e cessou a causa suspensiva. Eu posso mudar de regime? Pode. Por incrível que pareça, a revolução, essa é uma revolução pra nós, o Código Civil atual prevê, em qualquer situação, a mudança do regime de casamento. Eu convencionalmente casei pelo regime de comunhão parcial de bens e depois de cinco anos, eu e minha esposa nos arrependemos. Podemos mudar o regime? Pode. Você propõe uma ação, explica judicialmente por que você quer mudar o regime, prova que ninguém será prejudicado, porque eu posso tentar mudar o regime de casamento pra prejudicar credores, né? Então eu tenho que provar que não haverá prejuízo para terceiro, aí o juiz autoriza a mudança do regime. E aqui? Se eu casei com separação obrigatória de bens porque eu estava com o direito de casar suspenso, cessou a causa suspensiva, eu posso pedir a mudança do regime? Pode. Não há problema nenhum. Você vai lá e pede a mudança. E se eu não pedir? Suspendeu ou acabou a causa suspensiva e eu não pedi a mudança do regime? Tudo bem. Cessou a causa, não pedi a mudança, ele vai automaticamente para comunhão parcial de bens, tá? E se eu quiser outro regime? Aí eu vou ter que pedir, perfeito? Cessou a causa suspensiva, não pedi mudança de regime, poderia ter pedido, não pedi, migra para comunhão parcial de bens. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso mudar regime, porque a situação suspensiva é diferente da impeditiva. Bom, já sabendo disso, agora vamos casar, né? Vamos falar da celebração do casamento. Bom, nós temos várias possibilidades de fazer o casamento. A primeira parte, regra convencional, lei. Eu vou até o cartório do meu domicílio, registro civil de pessoa natural do meu domicílio, e apresento a documentação essencial, que é a certidão de nascimento ou equivalente. Serve RG? Não, não serve o RG. Tem que ser o documento de nascimento ou equivalente. Eu e a minha pretendente comparecemos e apresentamos os documentos. O registro natural, o cartório, vai publicar os proclamas por 15 dias, jornal local, e se tiver, ir na sede lá do cartório. O que são esses proclamas? Ele vai colocar, Jamil da Silva comparece no dia 10 de agosto de 1920 para celebrar matrimônio com Maria da Silva, nascida de Atal, aí tem a qualificação, o nome dos pais, quem possuir alguma objeção que traga informação para o cartório em tantos dias. Isso acontece, a legislação acontece de novo, porque ela foi escrita num período em que nós não tínhamos esse sistema informatizado, onde eu consigo consultar tudo ao mesmo tempo. Mas, mesmo eu podendo consultar, o Código Civil exige e os cartórios cumprem. Tem que publicar os proclamas. Mínimo de validade, 15 dias. Publicou o proclama, ninguém se opôs ao casamento. Beleza. Não se opôs, vocês estão autorizados a casar. Por quanto tempo vale esta autorização? A autorização vale por 90 dias. Você tem 90 dias para comparecer lá e casar. Comparecer com a sua companheira ou companheiro e celebrar o casamento. Perfeito? E aí que começa a ficar uma história mais complicada. Eu compareci para casar no cartório. É uma regra. Diz a lei, tudo bem. Portas e janelas abertas na presença de duas testemunhas. O ato é público na presença de duas testemunhas. Ah, eu posso fazer uma salinha isolada, fechadinha, para eles casarem, para sair bonito na foto? Não, não pode. Se você fizer isso, o casamento pode ser anulado por coação. Não pode. Ah, fechou a porta porque estava muito barulho. Anulado por coação. Não pode. Perfeito? Não se fecha porta em casamento. É proibido. Isso anula o casamento. Não pode. Estou casando no cartório. Quantas testemunhas? Duas. Fácil. Mas eu não quero celebrar no cartório. É muito básico. Eu quero ser diferente, porque hoje em dia todo mundo quer ser diferente. Eu quero casar debaixo da água. Eu quero casar, sei lá, debaixo do mar. Tudo bem. Se você estiver casando em ambiente que não seja o cartório, sei lá, no salão de festas, ou que vai celebrar o civil junto com o religioso lá na igreja, diz a lei, não há problema nenhum. As portas devem continuar abertas, mas agora você terá que levar quatro testemunhas. Não duas. Duas no cartório. Se for fora do cartório, quatro. E sempre portas abertas. Se alguém quiser fugir, fique à vontade. Eu nunca vi noiva ou noivo fugir igual novela. Eu queria alguma vez na minha vida presenciar isso, né? Tipo, ah, eu não quero casar. Aí sai a noiva correndo com aquele vestido de calda. E aí ela vai parar num chafariz, né? Pra beber alguma coisa e tal. Eu queria ter visto. Eu nunca vi. Mas a lei garante que as portas devem estar abertas justamente pra pessoa poder se retirar do ambiente. Não há problema nenhum. Fique à vontade. Outra situação. Ao se celebrar o casamento, você, nubente, noivo prestes a casar, deve manifestar a sua vontade inequívoca de querer casar. Você não pode gaguejar. Ou ver certas brincadeiras que a gente vê hoje em dia no TikTok. Isso eu já vi pessoalmente. Por exemplo, o juiz lá te pergunta. Senhor Rodolfo da Silva Sauro, o senhor aceita se casar solenemente com Maria Betânia da Silva? E aí ele responde. Fazer o quê? Fazer o quê? Uma ova. Isso não é assim. Vamos perguntar de novo. Senhor fulano, o senhor aceita casar com ciclana? E aí ele fala. É, né? Isso não é um sim. Se for feita a pergunta e você não responder de forma clara e definida e em dúvida, dizendo sim, um sonoro sim, não tem casamento, suspende-se a cerimônia. Marca-se para nova data, no mínimo 24 horas depois. Não pode ser na sequência. Ele não pode ficar falando o oficial do cartório. Sim, vai, por favor. Vou perguntar de novo, hein? Fala sim. Ó, quer casar? Fala sim, sim, sim. Não, filho. Gaguejou? Suspende. Vamos daqui a 24 horas, no mínimo, fazer de novo. Não se insiste na possibilidade de casar se a pessoa tiver dúvida. Então, certas brincadeirinhas lá no altar, se for um civil e religioso juntos, ou certas brincadeirinhas que você fizer ali no cartório. Gente, vai suspender a cerimônia. E vai ser muito feio e chato. E eu vou dizer uma coisa. Eu já presenciei isso. Eu, há muitos anos, né? Há 30 e poucos anos, eu fui convidado para um casamento. Eu era padrinho desse meu amigo. Ele estava sendo forçado a casar pelos pais dele, não dela, não da moça. E ele não queria casar, ele chegou embriagado. Isso causou um problema grave. Porque se você está embriagado, o oficial não vai celebrar o casamento. Já começa por aí. Se você está embriagado, você não está gozando das suas faculdades. Então, não pode. Mas ele chegou embriagado, o pai do novo conversou, falou, falou. E aí, tudo bem, vamos tentar. Quando o oficial perguntou, senhor Marcelo, não vou falar o sobrenome, O senhor aceita casar com a fulana e tal. Ele virou, olhou para todos os convidados que estavam na igreja e começou a rir. Todos os convidados riram também. Aí ele voltou e falou, tamo aí. Isso não é piada. Eu estava presente e vi. Quando ele falou tamo aí, o oficial disse, eu não posso celebrar o casamento. Aí ele apanhou do pai lá no altar mesmo. Levou um tapa do pai no altar. E a festa, ou melhor, o casamento, foi suspenso. Não há casamento. Aconteceu o casamento religioso. Nós vamos falar daqui a pouco sobre casamento religioso. Mas o civil não aconteceu. Porque ele não disse um sim sonoro. E também porque ele estava embriagado. Óbvio que já nem podia ter acontecido ali. Perfeito? Então não se discute. Quando se perguntar, quer casar, aceita a fulana como sua esposa. E não é aquele roteiro de Hollywood. Aceitará asa mala na riqueza e na pobreza. Se alguém tiver alguma coisa contra, levante a mão. Gente, não é assim que vai funcionar. Você tem que falar um sim sonoro. Os dois devem falar sim de forma clara, convicta, sonora. Perfeito? Bom, recapitulando. Se eu casar no cartório, depois dos proclamas e tudo aprovado, bonitinho, duas testemunhas, portas abertas. Fora do cartório, quatro testemunhas, portas abertas. Mas, existe uma figura muito interessante de casamento, que é chamada de casamento non-culpativo. Nossa, que palavrão. Olha, casamento non-culpativo. Como que funciona essa regra, essa história do casamento non-culpativo? É uma situação que relativamente acontece. Foge da realidade da maioria das pessoas. Então, a gente ouve ou estuda, geralmente nos livros, só a gente não vê, não convive em casos assim. Mas existem casos que podem acontecer. Eu já presenciei, eu advogo há 30 anos, eu presenciei apenas um caso. Na verdade, nem presenciei. Veio até mim, com um cliente, o único caso de casamento non-culpativo. E a gente corre para os livros para conseguir resolver, porque não é uma coisa cotidiana. Mas acontece. O casamento non-culpativo acontece, geralmente, quando a pessoa está prestes a morrer. E ela se arrepende de alguma coisa que fez em vida, ou ela quer reparar o mal que ela fez em vida, ou ela quer garantir o direito sucessório ainda em vida, aquela pessoa que cuidou dela. E ela, no seu leito de morte, resolve casar. E no casamento non-culpativo, o cônjuge, o nubente, está prestes a morrer. E se ele está prestes a morrer, não dá tempo de correr os proclamas. Aquela regra de publicar no diário oficial, o cerisão de nascimento, não vai acontecer. Porque ele está lá, morimbundo, quase morrendo. Como que funciona? Vamos imaginar um cenário. Estamos num hospital. E aí a pessoa está lá, no leito de morte, quase morrendo, e ele quer oficializar. Eu não estou falando união estável, eu estou falando casamento mesmo. Certidão, branco no preto, ali, escritinho, bonitinho, casado. Estado civil, casado. O que ele faz? Ele manifesta a sua vontade de casar. No mínimo, seis testemunhas. Opa, desculpa. Seis testemunhas. Sabe com que é conta, né? Não dá certo. Seis testemunhas. Então, vamos recapitular um pouquinho. No cartório duas, fora do cartório quatro, num culpativo, seis testemunhas. Vamos chamar os enfermeiros, as enfermeiras, o médico de plantão. E os seis se reúnem em volta do leito, junto com a nubente, a noiva, ou noiva, a pessoa ali. Vamos imaginar a noiva, vai. E aí o prestes a falecer, o morimbundo, ele manifesta. Eu, Jamil da Silva, sauro, manifesto na presença de todos vocês, que eu quero casar. Eu estou casando, neste momento, com Maria da Silva. E ela vai dizer, eu, Maria da Silva, aceito casar com você, aqui no seu leito de morte. Isso na presença das seis testemunhas. Perfeito? Aí a pessoa veio a falecer. Tudo bem. Estas seis testemunhas que presenciaram o ato, têm dez dias para comparecer no cartório e relatar o ocorrido. Perfeito? Então, vamos recapitular. Eu estou no leito de morte, quero casar com a pessoa, reúno seis testemunhas, não tem oficial de cartório, não tem nada, não dá tempo de nada, estou morrendo ali. E eu falo, eu quero casar com fulana. E exteriorizo a minha vontade. E ela também diz que concorda, porque eu preciso dos dois, um sozinho não casa. E aí eles falam, sim, nós queremos. Os seis, então, devem registrar, quer dizer, presenciar que ninguém está sob coação, que ninguém cometeu nenhum erro, algum vício de consentimento, as partes manifestaram a vontade de forma livre. E aí, num prazo de dez dias, elas comparecem ao cartório, relatam o que aconteceu. Relatou ao oficial o que aconteceu, o oficial vai ter que publicar os proclamas, isso é lei, não tem como fugir. Só que, geralmente, os proclamas são publicados após a morte da pessoa. A regra é, publica o proclama, depois eu vou lá e caso. Aqui, como não deu tempo, eu caso, depois eu publico os proclamas. E aí, casei, na presença de seis testemunhas, publica-se o proclama. E aí, quinze dias de novo. Está tudo certo, não deu problema nenhum nos proclamas. Casamento celebrado, casamento póstumo. Eu virei viúva antes de ser casada. Porque a pessoa faleceu antes da certidão de casamento, mas aconteceu, está valendo. A certidão de casamento sai com a data de hoje, mas com efeito retroativo, a data do casamento num culpativo. E vai produzir os mesmos efeitos de uma certidão de casamento normal, como se tivesse ocorrido ali atrás, quando ele ainda estava em vida. Lembrando que esses casamentos, geralmente, acontecem para reparação ou para garantia de continuidade de patrimônio. Também pode ser por uma questão de seguro, mas sempre tem um caráter, em regra, patrimonial. É o tal do casamento num culpativo, ele acontece. Agora, vamos para outra situação. Eu estou lá, quase morrendo, e para dizer sim, eu tive que tirar a máscara de oxigênio. O senhor quer casar com fulano? E eu começo, sim, eu quero, sim. E a futura viúva, toda feliz da vida, imaginando que vai dar lancha, que eu sou tio da lancha, lembram? Vai herdar a lancha, vai herdar a casa, vai, eu também quero, eu também quero. E aí eu não morro. Já imaginou se isso acontece? Eu não morro. E aí o que acontece com a outra que disse sim? Filha, disse sim, já é tarde. Se eu não morrer, é óbvio que essas testemunhas não vão comparecer no cartório. Aí cabe a mim convocar o cartório, porque eu não morri, saí do risco, e fazer a regra, que é publicar os proclamas e depois vir o oficial e registrar o ato. Se eu não morrer, vamos por partes. Se eu não morrer e continuar em estado grave, incomunicável, por exemplo, ou entrei em coma, tal, aí vale a regra das seis testemunhas irem até o cartório. Mas eu não morri, ao contrário, eu melhorei. Aí não tem mais como falar do casamento num culpativo. Aí tem que partir pra regra mesmo. Manifestar da entrada, falar que sim. Perfeito? Tudo bem? Então eu só uso a regra das seis testemunhas comparecerem até dez dias no cartório se eu morrer. Se eu não morrer, continuar vivo e bem, melhorado, eu tenho que fazer isso. Se eu continuar vivo e mal, vale ainda a regra das seis testemunhas. Certo? E se eu casar no exterior? Ai, gente, que coisa complicada isso. Vamos por partes. Casei no exterior. Eu, Jamil, casei no exterior. Eu, Jamil, professor Jamil, realmente eu não casei no Brasil. Eu casei no exterior. Eu fui fazer uma viagem, eu conheci a minha ex-esposa nessa viagem, e nós casamos no exterior. Foi amor, tal, e a gente acabou casando, fomos felizes enquanto durou. E é uma história que serve pra ilustrar aqui. E nós vamos ter que fatiar esse tema em várias partes, porque existem várias consequências. Vamos imaginar que eu, Jamil, estou casando com uma brasileira no exterior. Nós dois estamos no exterior casando. Diz ali, case no consulado. Certo? Porque você vai ter que correr as regras do casamento brasileiro lá, porque os dois são brasileiros. Tudo bem? Então, eu e ela vamos até o consulado, levamos a certidão de nascimento ou documento equivalente, o consulado vai preparar todo o ato, a formalidade do ato, e nós casamos. Casamos no exterior e viemos para o Brasil. Ao chegar no Brasil, nós temos 180 dias para registrar esta certidão consular. Tudo bem? Eu e minha esposa somos brasileiros. Casamos no consulado, sei lá, da China. Consulado do Brasil na China. Diz a lei, vamos levar os documentos lá normalmente como se fosse proclama. Tudo bonitinho. Só que o proclama publicado na China não produz efeito, porque se a gente tiver algum impedimento, em regra, ou suspensão, em regra, ele estará aqui no Brasil. Então, tudo bem. Casamos, fizemos a formalidade, colocamos a documentação, celebramos o ato, e o consul, ou seu representante, vai fazer a mesma pergunta. E da mesma forma, o senhor, duas testemunhas também. O senhor aceita fulana como sua legítima esposa, o que você tem que dizer? Sim. E ela? Sim. De forma inequívoca, de forma clara, de forma objetiva, que não haja dúvida da sua manifestação de concordância. Ele expede a certidão de casamento, uma certidão consular de casamento. E a partir do momento que eu chego no Brasil, e prestem atenção, é a partir do momento que eu chego no Brasil, e não a partir do momento que eu caso. A partir do momento que um de nós vier para o Brasil, nós teremos 180 dias para regularizar essa situação. Como? Comparecendo no cartório de pessoas naturais, e apresentando a certidão consular, para convertê-la em certidão de casamento de verdade. Onde que eu devo fazer isso? Agora que vem o grande negócio. Ah, é no cartório, você já disse. Calma, é no primeiro cartório da comarca. Não é em qualquer cartório. Eu não vou em qualquer cartório. Eu não vou no cartório. O Código Civil diz, ah, é no cartório do domicílio de uma das partes. Tudo bem, é o Código Civil. Posteriormente, o CNJ publicou uma regra, publicou uma regra dizendo que tem que ser no primeiro, todos os casamentos realizados no exterior, no consulado ou não, nós estamos falando de exemplo consulado, devem ser registrados no primeiro cartório de registro civil de pessoa natural da comarca. São Paulo tem cinquenta e poucos cartórios. Eu casei no exterior, vim convalidar meu casamento no Brasil. Onde? Primeiro cartório. Vou lá no primeiro e dou entrada. Não é em qualquer cartório. O Código Civil diz, no primeiro cartório ou no cartório do domicílio de uma das partes. Esqueça, cartório de domicílio de uma das partes. É no primeiro cartório, o CNJ já resolveu essa questão. Perfeito? E aí, lá eu registro. Então, eu e minha esposa brasileiros casamos no consulado. Vamos para uma outra situação, casamento no exterior. Eu e minha esposa brasileiros não casamos no consulado. Casamos seguindo as regras do país onde nós nos encontramos. Pode ser? Fique à vontade. Ou, eu e minha esposa que não é brasileira, casamos segundo as regras do país onde nós estávamos. Então, aqui eu estou dando dois exemplos com o mesmo resultado. Nós dois somos brasileiros e casamos com as regras do país, não no consulado. Ou, eu sou brasileiro e ela não, e nós casamos ali com as regras do país onde nós estamos. Vamos imaginar um país chique para casar. Pense em alguma coisa muito bacana. Qual o seu sonho? Onde vocês gostariam de casar? Ah, eu gostaria de casar em Dubai, Emirados Árabes. Tá bom, vamos fazer o seu casamento lá. Pode ser? Emirados Árabes. Eu quero casar em Doha. É mais chique. Dubai, todo mundo já foi em Doha, quase ninguém foi, então eu posso falar Doha. Vou casar lá. Eu e minha esposa casamos seguindo a regra, a legislação local. Ótimo. Viemos para o Brasil, diz a lei. Vocês no Brasil são solteiros. Tem que registrar, tem que formalizar o casamento aqui. E eu vou formalizar. Muito embora aquele documento que eu tenha, seja um documento estrangeiro, expedido por um país estrangeiro, esteja ali escrito em língua estrangeira, aquilo é uma certidão de casamento. Eu estou casado e eu preciso regularizar essa situação em território nacional. Vamos por partes. Se eu vier para o Brasil com a minha esposa e não regularizar essa situação, eu estarei em união estável de fato. Perfeito? Que nós estamos em conjunto com o intuito de constituir família. Ah, mas vocês são casados. Não no Brasil. Mas eu quero ser casado no Brasil. Então, eu vou pegar aquele documento, existe um protocolo internacional a ser seguido e eu vou falar para vocês. Porque a gente não encontra isso em todos os lugares. E é uma informação muito difícil de se obter. Então, vamos lá. Casei nos Emirados Árabes. Doha. Eles pedem um documento escrito em língua local árabe. Um documento qualquer que equivale à nossa certidão de casamento. Está aqui. Vamos por assim. Está aqui. Eu tenho que levar este documento no consulado do Brasil, lá. O consulado vai autenticar este documento dizendo que ele é genuíno daquele país. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que ter um carimbo do consulado. Ah, mas o documento não está em português. Não tem problema. Ele tem que ter um carimbo de autenticidade dizendo que este documento saiu daquele país. E o consulado do Brasil vai lá carimbar, colocar um selo gigante, holográfico, 3D, com um monte de números para você não falsificar. E aí ele está testando que este documento, embora seja estrangeiro, foi emitido por aquele país lá mesmo. Ótimo. Venho com este documento para o Brasil, faço a tradução juramentada e levo para o primeiro cartório de pessoas naturais. E dou a entrada lá. Aí ele vai pedir uma série de documentos nacionais, RG, CPF e outras coisas, certão de nascimento, com grande endereço. Mas aí é burocracia do cartório. Mas para essa certidão estrangeira ter validade no Brasil, eu preciso do reconhecimento do consulado. Brasileiro. Se não tiver reconhecimento consular, não vai conseguir legalizar o casamento no Brasil. Não adianta trazer o papel lá em língua estrangeira, não vai funcionar. Ele precisa desse carimbo consular. E aí eu trago esse carimbo consular e registro o meu casamento. Oficialmente eu estou casado. Aqui no Brasil. Casei no exterior, regularizei minha situação de casado no Brasil. Perfeito? Perfeito. E o regime de casamento? Qual será? Um exemplo, tá? Quando a gente casa nos Emirados Árabes, o regime de casamento é o de separação de bens. Porque lá, um exemplo, se usa ainda o dote. Olha que coisa maluca. Lá, ao invés de você pagar pensão para sua ex-esposa, que vai te prender por um determinado período, você dá um dote. Fixa tanto. Se houver o divórcio, a sua participação é de tantos mil ou de tantos quilos em ouro. Não interessa. É um dote. E acabou, filho. Porque é separação de bens. Só que aqui no Brasil não existe dote. O Código Civil atual não trata de dote. E o Código Civil atual não diz regra de casamento e separação de bens. Nós já vimos. É comunhão parcial de bens por regra. Se eu trouxer essa certidão de casamento estrangeiro e registrá-la no Brasil, prevendo dote e separação de bens, aqui ela será comunhão parcial de bens e sem dote. Chora. Ah, mas eu quero colocar dote. Não haverá. É impossível. A lei não prevê mais. Não tem mais dote. Acabou. Ah, eu quero manter separação de bens. Quer? Então faça um pacto antinupcial. Porque aqui no Brasil é comunhão parcial de bens. A regra lá é separação de bens. A regra aqui é comunhão parcial. Ah, eu quero outra regra. Faça pacto antinupcial. Então, tomem cuidado. E eu estou com um caso no escritório justamente envolvendo uma situação destas. eles casaram no exterior com separação de bens e lá o regime era comunhão parcial também. Como é no Brasil. Eles casaram na Europa. E lá eles optaram por uma escritura. Lá tem uma regrinha. Não precisa nem fazer escritura. Eles anotam só, né? Separação de bens. E anotaram separação de bens por opção do casal. Chegou no Brasil, registraram o casamento e ficaram quietos. Ficaram casados por quarenta e poucos anos. E agora estão se divorciando. Ele divorciando insiste que o regime é separação de bens. E eu perguntei você registrou aqui você fez um pacto antinupcial convalidando o regime que você optou lá? E ele falou não. E eu disse infelizmente aqui no Brasil a regra é comunhão parcial. Se você quisesse que continuasse valendo a regra que você optou lá deveria ter feito o pacto antinupcial aqui. Você não fez aqui não vai valer aqui o pacto antinupcial. Aqui eu preciso de um pacto. Eu preciso renovar o pacto aqui. Certo? Outra situação. Casei no exterior vim morar no Brasil e me divorciei. Ah, eu não aguento mais aquela pessoa. Ah, ela tem chulé. Ah, cheira parmesão. Ah, é bafo de onça. Tudo bem. Se separou ou divorciou-se aqui no Brasil o seu divórcio é só aqui no Brasil. E lá no exterior naquele país de origem onde você casou você continua casado. Por quê? Porque por lei a regra do divórcio é do local onde você está. Isso vale na jurisdição daquele juiz. Então, presume-se a regra é a jurisdição é nacional a competência é regional é local. Então eu como juiz ao declarar o seu divórcio estou fazendo isso em território nacional. não em outros países. Você se divorciou no Brasil agora precisa se divorciar lá. Segundo as regras de lá. Lembram que aqui no Brasil não vale o dote mas lá vale. Lá você vai ter que pagar se quiser se divorciar. Não há como homologar a sentença de divórcio brasileiro em território estrangeiro. Esqueça. Porque o divórcio segue as regras do país onde ele está acontecendo. Tudo bem? Então não tem como valer para o mundo todo. Você está divorciado no Brasil mas naquele país você não está divorciado você continua casado. Quer se divorciar lá? Siga as regras de lá. É assim que funciona. Perfeito? Então recapitulando nós falamos do casamento como regra duas testemunhas no cartório casamento fora do cartório quatro num culpativo que é o mais complexo deles e falamos também do casamento realizado no exterior. Como que eu provo o casamento? Como que eu provo que o casamento aconteceu? Escritura? A certidão? A prova do casamento é a certidão de casamento. Não tem outra forma de provar. Ah, e o cartório pegou fogo. Tudo bem. Tem registro auxiliar. Tem lá o backup. Tem lá o documento auxiliar. Antigamente, muito antigamente aqueles livrões grandes eles possuíam apenas um um resumo. Eu esqueci o nome que eles davam a esse resumo. Um compilado. Desculpem. É o compilado. Então não sei se vocês já chegaram a ver esses tipos de documentos cartórios. Alguns ainda expõem esses livros. Eram livros de um metro. Gigantescos. Capadura. E era feita a cópia que não existia papel carbono em gelatina. Me disseram e eu nunca vi. Realmente eu vi isso só em YouTube. Eles passavam uma folha de gelatina e tiravam a cópia via gelatina. Para não ficar manuseando aquele documento toda hora porque ele era gelatina entre as páginas eles faziam um compilado pequenininho. Aí o compilado nunca ficava guardado no cartório. Se o cartório pegasse fogo eles tinham um compilado pequeno que resolvia o problema. Atualmente nós sabemos que tudo é eletrônico. Então se o cartório pegar fogo não tem problema. Você consegue obter a certidão de casamento pelo mesmo cartório porque aquilo está guardado em backup em algum lugar. E mais atualmente o CNJ publicou regras que permitem que você consiga qualquer documento regional em qualquer parte do país. Por exemplo eu casei em Manaus estou morando em São Paulo e preciso de uma cópia da minha certidão de casamento. Eu preciso até Manaus pedir? Não. Eu entro no sistema tem um sistema específico que eu faço o pedido e indico em qual cartório eu quero receber. Aí eu falo eu quero receber no primeiro cartório de São Paulo. Aí o documento vem até aqui e ele é impresso no primeiro cartório lá de Manaus eu não preciso até Manaus mais. Ou eu peço ele digital eu não quero ele físico. Então houve essa revolução tecnológica que não acabou com a possibilidade de eliminar os documentos que fazem prova do casamento. O casamento se prova por certidão. Não existe outra forma de se provar casamento. Ah, pegou fogo. Não. Vai ter o backup vai ter lá e você vai conseguir provar. Situações. Vamos falar da invalidade do casamento. Quando que o casamento se torna inválido? Vejam, nós falamos na aula anterior sobre o casamento celebrado entre pessoas impedidas. O casamento ele é inválido e portanto ele é nulo. E se é nulo ex-tunque não produz efeito algum. Não valeu. Quando? Um. Celebrado pelos impedidos. Se o casamento for celebrado pelos impedidos o casamento é nulo. Nós já havíamos comentado e estamos reforçando agora e esta regra está lá no artigo 1548. Agora o casamento em algumas hipóteses pode ser anulado. O casamento pode ser anulado ou seja ele é anulável. E aí nós temos aquele efeito chamado ex-tunque da data da anulação para a frente ele valeu até aquele momento desculpa da data da celebração até aquele momento ele valeu dali pra frente não vale mais. E ele valeu com todas as consequências aquisição de patrimônio partilha de patrimônio alienação valeu foi oficial ele deixa de valer dali pra frente. Tudo bem? Eu vou passar pra vocês as causas de anulação e depois os prazos e nós vamos comentar algumas hipóteses bem interessantes. É anulável diz lá o artigo 1550 quando a pessoa não completou a idade mínima pra casar e nós já falamos sobre isso qual é a idade mínima pra se casar? 16 anos de idade antes dos 16 não se casa ah, mas ela não completou então e ela casa o casamento é anulável porque não é nulo calma nós vamos ver se desse casamento resultar gestação aí ele passa a ser anulável porque o feto a criança não tem responsabilidade nenhuma sobre o ato dos pais então passa a ser anulável eu desfaço mas a garantia patrimonial dela e dele dos menores e do nascituro estão garantidas é anulável não é nulo dois quando atingiu a idade inúbio e não possui autorização pra casar também é anulável então a primeira parte é quando não tem idade inúbio aí é anulável e a dois é quando tem idade inúbio mas não tem autorização também é anulável e a hipótese dois é anulável porque faltou o consentimento a hipótese um ele é por regra nulo será anulável se restar gravidez nós vamos ver um pouquinho mais pra frente três por vício de vontade nos termos do artigo 1556 e 1558 quais são os vícios de vontade quais são os vícios de consentimento erro essencial e coação lembram-se que eu comentei que as portas devem estar abertas e no mínimo duas testemunhas quatro ou seis se as portas não estiverem abertas pelo simples fato das portas não estarem abertas no ato da celebração do casamento ele já é anulável por vício de consentimento coação ele não tinha assegurado o direito de fuga parece piada mas isso é lei as portas estavam fechadas meu filho anulável aí eu vou dizer houve coação segunda situação que pode ser anulável por vício de consentimento o erro essencial que seria aquele erro que estabelece a tomada da decisão não sei se vocês se recordam a diferença entre erro acidental e erro essencial vamos fazer aqui um recapitulado de outros temas negócio jurídico porque casamento é um negócio jurídico e vamos voltar aqui para esse tema erro acidental é aquele erro que eu pratico mas se eu soubesse a verdade teria praticado o ato da mesma forma eu teria aceitado casar mas com outras condições aí eu falo que é um erro acidental houve um erro ah se eu soubesse que essa caneta fosse preta eu teria pago menos ah então você teria comprado sim mas de outra forma então eu digo que ele é acidental não influencia na sua decisão de querer a caneta só influencia a condição pagaria menos o erro essencial é ah essa caneta é azul se eu soubesse eu não teria comprado ah então este equívoco influencia na sua decisão não teria praticado o ato aí eu digo que ele é essencial porque era uma condição essencial para você comprar esta caneta ela ser azul ou ser preta por isso que eu falo que é essencial perfeito vamos ver exemplos de erro essencial eu caso e depois descubro que a minha esposa é uma serial killer se eu soubesse jamais teria casado eu caso e descubro que o meu marido é um fugitivo de guerra eu caso e descubro que ele é ex presidiário já vamos fazer aqui um parênteses descubro que ele é um golpista descubro que ele é estéreo descubro que ele tem uma doença que eu não sabia que existia antes olha que coisa maluca quando a gente fala desses estereótipos é fugitivo de guerra é maníaco é fica bem elementar que você vai querer desistir do casamento se eu soubesse não teria casado com esse criminoso agora quando a gente entra para uma coisa mais sutil parece que moralmente não é correto você vai abandonar só porque ele está doente você não é obrigado a continuar casado nessas condições ele é estéreo você não é obrigado a continuar casado por mais cruel que moralmente seja ali ele assegura esse direito se você soubesse que ele tem essa doença na época da celebração do casamento você teria casado não então pode desfazer por erro eu imaginava que ele era saudável eu imaginava que podia gerar um filho é cruel mas isto se eu não soubesse e aqui em relação ao erro ao vício tanto o erro quanto a coação existe um detalhe no erro eu sabia ou melhor eu descobri que ele é uma serial killer e eu mesmo assim aceitei em continuar casado posso no futuro desfazer o casamento anular o casamento por erro não porque quando você descobriu você aceitou você continuou isso quer dizer que você convalidou você quer dizer que aquele erro era acidental tanto que você continuou casado não há problema fui coagido a casar o meu sogro estava com uma arma na mão e se eu falasse não ele ia me matar beleza sem problema nenhum depois ele morreu enquanto existir a coação é óbvio que você não vai desistir do casamento você nem pode denunciá-lo porque você está casado e ele está vivo ele morreu se ele morreu acabou a coação e você mesmo assim quis continuar casado diz a lei você soube que cessou a causa e mesmo assim aceitou você convalidou então o casamento nessas hipóteses não dá para anular você descobre e mantém o casamento não se anula vamos para as outras hipóteses do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o seu consentimento então aquela pessoa ela não consegue exteriorizar de forma clara o seu sim vamos voltar para o casamento não culpativo a pessoa está lá internada está quase em coma mal consegue falar e aí perguntam o senhor aceita fulana e ele pisca duas vezes o pessoal ele aceitou ele aceitou ele piscou não isso não foi uma forma inequívoca houve dúvida então o casamento é anulável ele não é nulo se não conseguir se manifestar de forma inequívoca ali naquele no culpativo ele será anulável e depois fala realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobreveio a coabitação entre os cônjuges já vamos falar já já no nosso próximo bloco sobre o casamento via procuração meio maluco mas existe e por último por incompetência da autoridade celebrante aqui nós estamos em São Paulo aqui em São Paulo houve uma época bizarra em que alguns cartórios não eram cartórios o crime organizado montou cartórios falsos só que a vista do público ele era verdadeiro vários casamentos foram celebrados várias firmas foram reconhecidas isso não é piada e depois de algum tempo alguns anos eles descobriram que aquele cartório não era verdadeiro era um cartório falso a pessoa que celebrou o casamento aquele que se dizia a autoridade oficial do cartório que celebrou o casamento era oficial do cartório não então o casamento é anulável ele não é nulo ele é anulável porque você pode descobrir que a autoridade não era competente e continuar casado aí tem que convalidar essa certidão de casamento com uma autoridade constituída com o cartório de verdade perfeito aí eu convalido e está valendo vamos falar um pouquinho vou antecipar aí nós vamos falar um pouquinho sobre procuração na hora de colocar os proclamas e na hora de dizer o sim eu não preciso estar presente ao ato eu posso estar em lua de mel e constituir um procurador para casar no meu lugar imagina só eu vou dar procuração para o meu melhor amigone eu vou estar surfando eu não sei se eu vou no casamento eu vou surfar ah eu vou surfar você pode ir lá casar no meu lugar aí ele vai lá casa e dá um beijo na minha noiva e está tudo valendo está tudo em casa e está tudo bem perfeito e nós vamos tratar com detalhes sobre o tema casamento por mandato por procuração no nosso próximo encontro agora vamos para o nosso quiz questão 1 acerca da disciplina aplicável ao casamento segundo o código civil assinale a opção correta a o tutor não pode casar com a pessoa tutelada enquanto não cessar a tutela ainda que se prove a inexistência de prejuízo para a pessoa tutelada ou curatelada b o casamento pode ser celebrado por procuração desde que esta seja lavrada por instrumento público e contenha poderes especiais c o casamento de menor que conte com 15 anos completos pode ser celebrado quando houver motivo plenamente justificável e autorização de ambos os pais ou dos representantes legais d o cônjuge sobrevivente não deve casar com um condenado por homicídio culposo praticado contra o seu consorte e a resposta correta é a b o casamento pode ser celebrado por procuração desde que esta seja lavrada por instrumento público e contenha poderes especiais eu estou surfando lembram-se não quero comparecer a minha festa enfadonha de casamento posso mandar alguém casar no meu lugar diz ali claro que pode com uma procuração pública não é qualquer procuração não vou escrever num papel de pão como falavam antigamente dizendo ah vai casar no meu lugar não procuração pública e com poderes especiais para consentir com o casamento com a Maria da Silva em meu lugar eu tenho que ter os poderes específicos especiais para que a pessoa celebre o casamento no meu lugar em relação a anulação do casamento é correto afirmar que a de cônjuge menor que não completou idade mínima para casar salvo se resultar gravidez b o prazo para requerer a anulação do casamento por falta de idade mínima ao nubente é de um ano a contar da sua celebração c o nubente que não atingiu idade mínima para casar ao completá-la terá que confirmar o ato por decisão judicial e d é anulável o casamento sempre que não houver autorização expressa do representante legal do nubente incapaz e a resposta correta é a a o de cônjuge menor que não completou idade mínima para casar salvo se resultar gravidez lembram-se que eu falei agora há pouco que menor com idade inferior a 16 anos não pode casar e se casar o casamento é anulável salvo se ela ficar grávida aí eu não consigo mais anular e se for maior de 16 e menor de 18 e não tiver consentimento das partes dos responsáveis e casar ele é anulável é salvo se também resultar gravidez então sempre que eu estiver falando de casamento de menores de idade sem autorização a partir de 16 ou com ou sem autorização antes de 16 houve gravidez não se anula mais perfeito? vamos para a próxima é nulo casamento contraído A entre indivíduos menores de idade B em razão de vício de vontade C por infringência de impedimento D por incapacidade de manifestação inequívoca de consentimento e a resposta correta é a C por infringência de impedimento se você está inserido nas exceções impedido de casar e caso venha celebrar o casamento forje, falsifique documentos e case ele mesmo assim não produzirá efeitos o casamento é nulo não valeu ponto final as outras alternativas trazem hipóteses de anulação só uma fala lá do impedimento é de nulidade não vale casamento é o que nós tínhamos para falar hoje sobre o tema casamento quero encontrá-los no próximo bloco para continuarmos esse tema e desmistificarmos tudo o que envolve casamento casamento até lá quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do saber direito então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba rádio e tv justiça e aí 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 Legenda Adriana Zanotto